E é assim que você faz para desativar backup do WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Eu já estou aqui com o meu aplicativo aberto na tela inicial. Então, aqui nessa tela inicial, agora o que eu vou fazer é selecionar aqui esse menu três pontinhos. Esses três pontinhos aqui do lado direito, na parte de cima, do lado aqui do ícone da lupa. Então, cliquei nos três pontinhos, abriu essa aba aqui na parte lateral. Agora, eu vou selecionar a penúltima opção aqui, que é configurações. Selecionou aí a opção configurações, abre aqui para a gente o menu configurações. E agora, o que você vai fazer é buscar aqui pelo botão conversas, que é esse daqui que está logo abaixo de favoritos. Então, selecionou aí conversas, vai abrir uma nova tela. Agora, nessa nova tela, a gente vai rolar um pouquinho e clicar aqui em backup de conversas. Então, seleciona aí essa opção. Aqui, você vai precisar acessar a parte aqui, frequência. Então, você vai clicar aqui nesse botão. Quando você clicar, vai abrir algumas opções. E aqui, anteriormente, né? O meu aqui, no caso, está configurado para fazer esse backup mensalmente. Foi uma configuração anterior aí que eu fiz. Agora, eu vou selecionar aqui a opção nunca. Então, quando eu seleciono aqui a opção nunca, né? O WhatsApp vai parar aí de fazer esse backup, que antigamente aí, anteriormente, era mensalmente. Aqui, eu marco nunca. Então, ele desativa aí o backup do meu WhatsApp. Então, ele desativa aí.